Música Oi gente, o nome do meu livro de hoje é Amigos Amiguinhos, juntinhos, abraçando, fofinho Que fofinho Como é só assim, meu gente, a outra página é assim Brincadeira Amigos são parecidos, mesmo são diferentes Mas o que fazem os amigos? Brincadeira Amigos se encontram no dia do sol e também no dia da chuva Brincadeira 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 Blá, 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 bl Rir com amigos é sempre melhor coisa, mas às vezes é parecido, é preciso chorar. Amigos descobrem coisas, inventam. Amigos brigam e depois esquecem. A memória sai do ouvido, vai pelo outro lado, passeia por aí e esquece. Tem amigos que ficam distantes, mas nunca se esquecem. Amigos gostam de fazer barulho e precisam de silencio. Amigos gostam das mesmas coisas, mas também pensam diferente. Amigos que passam por nossa vida, deixam um pouco com Deus com a gente. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, curte minha página, curte meu vídeo, se inscreve no meu canal, dá muitos likes, tchau, tchau.